O livro Lei de Improbidade Administrativa comentada foi lançado no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça. A obra tem como objeto central a Lei de Improbidade Administrativa amplamente modificada e reformada pela Lei 14.230 de 2021. O livro, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, aborda as mudanças trazidas na nova lei que vieram para sanar eventuais lacunas já identificadas pela primeira sessão do tribunal. A primeira sessão, que é o órgão do STJ responsável pela aplicação dessa lei, veio aperfeiçoando durante o tempo a sua aplicação, vendo as necessidades de ter algo mais para colocar na lei. Isso foi coletado numa comissão presidida por um ministro que integra a primeira sessão, que julga a matéria e objeta esses juristas no Congresso Nacional aperfeiçoar essa lei. Então, todas aquelas lacunas que nós achamos foram colocadas na lei. Então, hoje, nós estamos trabalhando com um arcabouço, uma base que nós plantamos aqui. A presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, compareceu ao evento de lançamento, assim como demais ministros da Casa e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Mauro Camp Belmarques, do STJ, fez o prefácio da obra e pontua que ela é uma ferramenta valiosa para a interpretação da nova legislação. É mais uma ferramenta saída de dentro do nosso Superior Tribunal de Justiça que vai auxiliar, sobremaneira, a comunidade jurídica como um todo. E, sobretudo, as escolas, as academias, as universidades vão ter mais esta ferramenta de contribuição para a formação do conhecimento em matéria de persecução de improbidade administrativa nesse país. O assessor do ministro Benedito Gonçalves, Renato César Guedes Grilo, um dos coordenadores do livro, abordou na obra os artigos 14 a 16 da nova lei. Trata da tutela do direito material à probidade na administração pública. Então, é uma introdução a esse processo judicial que visa apurar os atos de improbidade administrativa. A obra tem artigos que são excelentes para quem quer fazer uma consulta rápida, são excelentes para quem quer tirar uma dúvida rápida de uma atuação cotidiana. Então, o colega que é promotor de justiça, o colega que é juiz, está lá na sua luta para julgar os atos de improbidade diante de uma lei nova, diante de entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que nós já comentamos, inclusive, na obra. E ele precisa, diante de um problema concreto e prático, tirar uma dúvida para resolver um processo, para resolver uma questão que, às vezes, os advogados colocaram, ele vai encontrar com pouco folheamento nos artigos. Já Fabiana Fraveto, chefe de gabinete do ministro e também coordenadora da obra, falou sobre o artigo 17 e explicou que o livro foi pensado para todos que estão envolvidos com o direito. Vários pontos polêmicos, dentre eles a questão da legitimidade exclusiva do Ministério Público, a qual já foi alterada, segundo o entendimento da repercussão geral no Supremo. O livro, ele foi pensado de uma forma muito ampla para abarcar os principais temas da alteração da lei, pensando em toda a comunidade jurídica, do estagiário ou operador do direito, que atua no STJ e que vai poder se utilizar das reflexões dos colegas que escreveram junto comigo, dos quais têm uma visão interna do STJ, porque atuam diretamente na elaboração dos votos, junto com o ministro Benedito. Legenda Adriana Zanotto